Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E mais um financiamento coletivo pelo Kickstarter bem sucedido, galera, olha só. Esse aqui é o Little Devil Inside, que é um joguinho que mistura coisas de Legend of Zelda Wind Waker, Bloodborne e Mad Max, boas referências, né? E ele tem bastante disso mesmo, cara, se você olha no jogo tem várias referências, onde às vezes tá no meio do deserto, com o carro atirando nos bichinhos que estão te seguindo, bem no estilo do Mad Max, ali do Bloodborne, que você tem que ficar no meio da floresta matando os bichos no melee mesmo, a parte de sobrevivência, cara, é bem legal, cara. Esse jogo é basicamente o quê? Ação e sobrevivência. Você tem a parte de enfrentar os seus inimigos, na parte de bater, esquivar, defender e tal, e tem a parte de sobrevivência na floresta, onde você tem que realmente usar o equipamento certo, dependendo de onde você tá, e isso, cara, vai acarretar em ser mais difícil ou mais fácil passar daquela parte da fase, da parte do jogo. Então, suas estratégias, sua visão sobre as coisas vão te ajudar muito na facilidade do jogo. E outra coisa, cara, no jogo você é um cara que tá ajudando um bom velhinho, que é esse velhinho que aparece ali atrás do vídeo, e esse bom velhinho, ele é um pesquisador de eventos paranormais, então vão acontecendo várias coisas durante o jogo, vários eventos aparecem, e você tem que ficar ajudando ele, dando esse suporte. Você é o cara forte e ele é o cara que pensa. Eu acho que você não pensa tanto nesse jogo. E, cara, esse financiamento coletivo, ele foi feito o quê? Vai ser lançado ano que vem pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Daí, eles falaram que nesses últimos dias de financiamento, se eles conseguirem arrecadar o resto do dinheiro, eles lançam pra Wii U também. Então, ainda não tá confirmado o Wii U, mas pode ser que a galera do Wii U fale, pô, você também quer esse jogo, vamos colocar dinheiro nesse negócio, e que aconteça. Vai torcendo, se você tiver um Wii U, vai torcendo. E também, quem sabe, você não ajuda também, entra no financiamento coletivo e coloca uma grana pra terminar de financiar esse jogo aí. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over.